Vamos partir a noite, partir o baileiro Na verdade eu pegava essa mulher faciência. Você pegava quem? Eu pegava o teto. A de paciência tu pegava? Ela é de Sepitiba. Sepitiba é muito melhor, cara. Aproveita que eu tô no palco e chamo o quadro que tem tudo a ver comigo, o quadro de sexo. Chama. Tá bom, vou chamar. A gente vai começar agora o nosso quadro Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade Não assiste esse quadro com Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade Não assiste esse quadro com Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade Não assiste esse quadro com Sabonete Menage. Tá bom, obrigado. Faz só um negócio... Mais uma vez assim, vamos ver o... Tá bom, obrigado. Ai, muito obrigada. Sapão, pega o sapão, por favor. Tem que acompanha ele aqui, por favor. Toma, querido. Sapão, tu se arrependeu de ter aceitado o convite e participar, né? Não, não. Porque... Não, tá gostando? Não vai se arrepender, não. Senta aqui com a gente, Sapão. Aqui é a homenagem. Aqui a gente faz atriz. Aqui, ó. Vou te dar uma pereréaca. Para de palhaçadinha, de fazer piadinha. Para de fazer piadinha com o bichinho, tá? É... Se liga na hora para as nossas perguntas, Sapão, umas perguntas de sério. Ele se amarrou na pereréaca dela. Linda, não é? Sapão, alguma mulher já disse pra você assim, vem quicando e cai no meu brejo? Ah, eu acho que já, né, cara? Porque nessa hora assim, a gente não escuta muito, né? A gente mais age, né? Ah, igual a mim. Que barato. Então para de ser vagabundo na minha frente, né? Segura tua onda. É... Você acha que sapo, boi, come pereréca vaca? Com certeza, mano. Para todo sapo torto ter uma pereréca funda. É um poeta, meu Deus! A língua do sapo é bem rápida, né? Não, 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 não. Eu ia perguntar se tu sabia. Enxalar, enxalar. É... No sexo, você concorda com a afirmação? É muito importante, hein? A minha mulher, ela quer que eu trabalhe, mas no sexo, ela quer me ver duro? Ah, com certeza, né, cara? É igual a minha. A minha lá em casa, ela quer me ver duro igual ao concreto. Que barato, parabéns, tá bom? Chegamos ao final do quadro, Sabonete Menace. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro, o Sabonete Menace. Zefim, bota pra fora, bota pra fora. Bota pra fora. Não, cara, é o quadro da Dinda. Ok. Dinda, manda daí. Você é uma pessoa curiosa? Eu acho que eles sempre vão conhecer as coisas, né? Olha, eu sou curioso todo dia. Abafo o caso, né? Abafo o caso! Abafo o caso! Cuenta, meu avô! Você dá umas tapas na cara dele? Eu sou faixa preta de judô. Ah, deixa eu ver sua mão. É boa. É bem boa. Você bota um pagode alto, você é aquela mais tímida... Ai, bota um salve em reto. Opa! Deixa a vangueta entrar, aí vai, vai. Jefinho, já falei de sexo, já tô toda molhada. Vai daí, meu avô?